E pra minha mão entrar, que eu vou operar nele aqui, pra jogar óleo, joga óleo, vamos orar, vamos orar. Deus, eu te peço pelo poder da tua glória, que a partir de agora, pai, a obra é tua. Maniférico teu poder, Senhor. A obra é tua, Diago, a minha mão tá entrando, hein? Tem que olhar, olha aqui, ó, vem aqui olhar, gente, senão não dá pra mim. Olha aqui, ó. Olha lá, irmão, ó. Precisa aqui, ó, minha mão lá dentro dele, ó. Lá dentro da barriga dele, ó. Desce óculos aí, irmão. Joga aí, joga mais óleo. Olha aí, já não me deixou. Amém. Amém. Janto pelo teu poder, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Deus. Joga mais uma olha aí, prima. Meu Pai, Jesus... Joga aí, Senhor Jesus. São no teu nome e tem poder, Jesus. Senhor Deus. Glória a Deus. Não tira atenção, hein? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Tira aí, prima. Pode tirar. Glória a Deus. Agora a irmã me pega um... A irmã tem um palito, uma coisa. Segura aí. A irmã tem que ficar aqui no canto. Meu Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha aqui... Olha aqui a irmã. Deixa eu ver. Tô vendo. A mão dele tá dentro da barriga. Tá dentro da barriga. Olha aqui a mão dele, pode ver? Jesus, tu mesmo. Daí. Tem mais óleo, pastor. Não dá pra ser sério. A hora acabou? Não, só não pode deixar não ter problema. Só não se mexe, senão eu vou machucar você. Não se mexe com o fio lá dentro. Deixa eu enfiar com a ponta, hein? Precisa tirar uma coisa que tá aqui. Vou furar uma ficção, você vai sair pela urina, amém? O senhor criou ou não? Fechei, vai doer só um pouquinho. Segura a mão dele que vai doer. Esse agulho tá entrando, tá entrando. Ele vai sentir uma pontadinha. Se eu sentir uma pontadinha, o senhor vai falar nela. Tá sentindo? Tá sentindo? Vai sentir agora. Sentiu? Sentiu? Meu Deus. Vai lá dentro da barriga, vamos lá. Vai agora, Espírito Santo de Deus. Vai usando o teu servo, Senhor meu Deus, ó Pai. Desta forma, Senhor meu Deus, ó Pai. Desta forma, Senhor meu Deus, ó Pai, que as mãos do Senhor fez isso, ó Deus. Meu Deus. Meu Deus, ó Deus. Meu Deus, ó Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh o buraco, irmão. Ó o buraco, mano. Ó meu dedo, ó. Seca agora a eternidade. Seca. Seca. Ó meu Deus.